Vixe, é a metralha dos fluxos, pode aumentar mais uma corneta que os caras chegam barulhando tudo Se você fica cansada, você desce e para um pouco Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, quica de novo Fim de semana chegou, na treta ela invadiu Na onda do Black Lança, que a putaria fluiu Se você fica cansada, você desce e para um pouco Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, quica de novo Toma cacete muceta, cacete muceta, cacete muceta, vai Toma cacete muceta, cacete muceta, putaria porra Toma cacete muceta, cacete muceta, cacete muceta, vai Toma cacete muceta, cacete muceta, cacete muceta Joga xerequinha, farofinha, você vai nascer com a cena Pira, consigo, não tá comendo Pedreta, salva na via, safada, ela não sabe o que tá acontecendo Joga xerequinha, com bagulho, vem cacendo Panopinha, ela tá na conduta Joga xerequinha, na pira, com açúcar Trava com a cena, tá piroca, te machuca Joga xerequinha, na pira, com açúcar Trava com a cena, com a cena, pira, com açúcar Joga bocetinha, orbeitando, vai desvalar com o lado Orbeitando, tô no saldo, não vinha, tá Orbeitando, tô no saldo, você tá no meu lado O bagulho, vem cacendo, putaria, eu tô com essa panopinha Você pode recorrer, não é com você, tá É o DJ Nano, tá? Só maladeza Só maladeza Só maladeza Só maladeza E aí, no alcance dos fluxos Quem manda, é nóis com média DJ Miller, solta putaria É o DJ Miller, cara Pantule, pua, 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 pua Joga a bucena pro alto, badia Tá do jeito que você pede Joga a bucena pro alto, badia Tá do jeito que você pede Pirocada concentrada no grelho da piriquete Joga a bucena pro alto, badia Tá do jeito que você pede Pirocada concentrada no grelho da piriquete Joga a bucena pro alto, badia Tá do jeito que você pede Joga a bucena pro alto, badia Tá do jeito que você pede Joga a bucena pro alto, badia Tá do jeito que você pede Joga a bucena pro alto, badia Tá do jeito que você pede Desen SPECIAL ub